Eu acho que essa foi uma abertura melhor do que eu tinha planejado. Bom, vamos lá então. Me permitam deixar o clima mais agradável para essa ocasião mais do que especial. Olá, senhoras e senhores. Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam preparados hoje, porque estamos prestes a ver um dos crossovers mais arrepiantes já feito no jogo Friday Night Funkin'. O jogo em questão que eu estou falando aqui, senhoras e senhores, se trata do Friday Night Funkin' Creepypasta Collection, também traduzido para Coleção das Creepypastas. Pois é, senhoras e senhores, eu tenho certeza aí que muitos de vocês aguardavam ansiosamente por um encontro macabro aí entre o Sonic.ez, o Gold das Creepypastas do Pokémon, o Ben Drowned no Majora's Mask, entre muitos outros que provavelmente darão a cara aqui. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem um like nesse vídeo, se inscrevam nesse canal para vocês não perderem nenhuma novidade e vamos partir aqui direto para o que interessa. É assim que o pai gosta, senhoras e senhores. Pois bem, como vocês podem ver aqui, já começamos com... Tudo bem o quê? Não deu nem tempo de fazer abertura, eu já ia falar os bagulho que tem no começo do jogo. Tudo bem o quê, velho? Deixa eu fazer minha abertura em paz, velho. Vai aparecer alguma merda aí, eu tô... Olha, senhoras e senhores, esse monte tá falando comigo. Eu não gosto muito de onde isso tá indo. Provavelmente o bagulho vai já começar me dando um jumpscare no meio da cara, tá ligado? Então já estou fisicamente preparado. Apagou a tela. E fechou o game. Ok, definitivamente isso foi mais diferente do que um jumpscare. Eu não esperava que o jogo fosse ter essa interação logo de início, mas enfim, vamos voltar para o mod aqui. Prontinho, senhoras e senhores, avisos iniciais aqui do bagulho, tá? Cuidado, esse mod contém gore, seria tipo, violência, vísceras, mutilações, cacete A4, luzes piscantes, movimentos fortes, revelação do nome do PC. Ok, muito obrigado por já dar spoiler, tá ligado? Então vamos lá, vamos começar. Fiquem ciente disso aí, se é que vocês se sentem perturbados com revelação do nome do meu PC, tá ligado? Vamos lá. Friday Night Funkin' Creepypasta Collection. Cara, eu adorei como ele utilizou o CD pra, tipo, fazer o Cs, no caso do Creepypasta do Collection. E temos um boyfriend.ez ali embaixo, senhoras e senhores. Sangrando pelos olhos e tudo mais, velho. Já começou com... Caralho. Já começou com essa carinha bonita, é isso mesmo, velho. Ok, Sonic.ez está aqui pra nos receber. Salve, salve, meu nobre. Tem um chapéu com a sua cara de bolacha, velho. Vamos lá, então. Vamos começar. O que eu começo aqui fazendo, velho? Tem as redes sociais, tem os créditos, tem os outros e tem... Ai! Start. Ok, começou. Ah, tá. Eu já ia perguntar onde que estava o Freeplay. Eu achei que estava no Waters ali, tá ligado? Mas, enfim, vamos começar, então. Se esse filho da puta rir de novo, eu vou estar preparado. E agora ele morreu. Você viu o molhinho dele, velho? Parecia que tinha cheirado pó de giz, velho. Tá, ok. Vamos lá, então. Nessa primeira semana aqui, eu tenho certeza que vão ter mais atualizações do bagulho. Temos três músicas aqui. A primeira delas se chama Found You. Tá? Uma clara referência ao jogo do Sonic.exe, que tem uma frase que ele fala lá no meio do game. E eu acredito que dá a primeira pra segunda fase, tá ligado? Aquele encontro deles. Ou na fase do Knuckles. Nunca me lembro exatamente. A segunda se chama Unhealing. Claro, a referência aí é a Creepypasta do Majora's Mask, né? Seria o Song of Healing, né? Aquela música ao contrário, que se chama Song of Unhealing, tá ligado? Então eu gostei do nome. E é legal ver que a estátua do Ben ali tá afogada. Afogada no mar, tá ligado? Claramente uma alusão do Creepypasta também. E a terceira se chama Perish. Claramente também. É uma referência ao Perish Song lá da Creepypasta do Pokémon também. Que eu já trouxe o mod inteiro só dessa bagaça aqui no canal. Um dos melhores modos que eu já vi de Friday Night Funk. E pelo que eu tô vendo no peito do Sonic, ele é o Lorde X, né? Ele não parece ser o Sonic.exe normal. Então, vamos dar uma conferida. Parece que eu tô controlando a dificuldade, mas não tá. Cara, eu gosto como isso aqui tá sendo moldado como se eu tivesse vendo uma TV antiga de tubo, tá ligado? Que tem aquele efeito redondinho no bagulho. Good luck, Gabs Azevedo. Obrigado. Eu me senti especial agora. Ele falou... Tá boa, já... Caralho, o que que tá acontecendo? Calma, é muita informação. Pera aí. O que que tá acontecendo? Pera aí, pera aí. Bate espaço? Eu tenho que desviar do que, velho? Calma, calma. Ah! Ah! Eu não posso pousar! Caralho! Tem uma cutscene de game over. Ah, vou deixar ele queimar. Eu quero ver agora o que acontece. Olha que bem feito, mano. Morreu. Morreu no mar de sangue. Mar de... Ai! Caralho! Tente ser mais... Mano, ele enfiou o microfone no olho do boyfriend, velho. Desce, tá vendo uma ET biba... Você é muito otimista. Infelizmente. Se você é muito otimista, você gostaria de jogar a semana... O que que o jogo tá falando comigo? Fora do bagulho, velho. Você gostaria de jogar a semana inteira, certo? Peraí. Você morre, ele fecha o jogo? É isso mesmo? Ok, senhoras e senhores. Vamos recomeçar aqui. Pelo que eu entendi, eu preciso tomar cuidado pra desviar da flor ou de alguma coisa que tá do meu lado que eu não consigo enxergar. E eu não sei se eu devo ou se eu posso acertar os anéis. Nossa, velho. As flores têm olhos, parece... Ah, o... Ah, ai! Pera, pera. Nossa, eu acho que é tipo o braço dele, tá ligado? E o bicho tá sendo enforcado pelas písceras ali. Tá, eu acho que esse anel eu não posso bater nele pelo bicho. Nossa senhora, velho. Esse cena... Tá, cuidado. Tem que cuidar com isso aqui. Eu vou focar, gente. Depois eu cometi detalhe. Mas tem um olho na flor e tem um bicho sem olho ali, velho. Meu Deus. Calmou. Tá feliz da namorada. Filha de uma mãe. Opa! Desviei. Nossa, parece que ele atravessa o cenário pelo braço. Não, atravessa o braço pelo cenário, não. Calma, isso tá muito rápido, velho. Nossa, eu adorei esse design desse Sony 4XZ, velho. Que é o Lord X, na verdade. Caralho. Isso aqui, pra quem não sabe, esse Sonic com o X no peito é o Sonic do Sonic PC Port, tá ligado? Porque depois foi pro Friday Night Funk e tudo mais. Mas, cara, esse cenário por si só, é clara referência ao Sonic PC Port também. Ai, caralho, eu vou morrer. Já entendi. As setas desaparecem. Puta que pariu. É, ele não vai deixar. Eu tenho que ficar... Ok, senhoras e senhores, vou tentar mais uma vez essa... Ai, caraca. Eu estou surto muito rápido, calma. Tá, vou ficar até em silêncio pra focar aqui, porque a namorada tá me distraindo, velho. Pra variar. Essa felicidade maldita da... Nossa, eu perco muita vida se eu acerto o anel. Porque não faz muito sentido, mas enfim. Essa mosca tá muito foda, mas... Vou tentar não pedir arrego pra ver gameplay, tá ligado? Vamos tentar ir na raça, no pelo. Meu Deus! Nossa, ele tira muita vida. Não sei se é ele ou se é o anel que tá tirando. Caralho! Não dá, não dá, velho. Não dá. É muito tenso, velho. É muito tenso, velho. O quê? O quê? O quê que é isso? Onde que eu... O quê que aconteceu? Eu só morri? Ah, então tá. Caralho, o Niddle Mouse. Do nada. Caralho, o Niddle Mouse, velho. Como que eu cessei essa porra? Olha o Knuckles. Olha o Knuckles da enchilada, velho. Nossa, curta essa do Niddle Mouse. Saudade de novos episódios, velho. Ok, vai começar a aparecer todo mundo. Todos os amigos da mina que possui o Niddle Mouse, tá ligado? Vou botar um tiro na cabeça. Cara, ele tá muito bem feito. A estética, eu sou aqui, tá muito sensacional, gente. Cara, como que eu cessei essa música? Eu tô muito em dúvida agora. Mas eu tô morrendo ainda assim. Nossa, a música pica, hein? Vai, minha vez, vai. Não sei se isso nem foi autorizado pela criadora, o original do Niddle Mouse, porque ela é meio chata por isso, tá ligado? A questão de autorizar que o Niddle Mouse apareça em mods e tudo mais. Eu tenho minhas opiniões meio... Eu acho meio escroto isso, tá ligado? Mas, enfim, é só minha opinião de merda. Mas cada nota que ele acerta, ele tira a vida. Nossa, pelo menos isso aqui não tá nem próximo de tão difícil quanto o outro. Tomara que eu passe isso aqui e consiga passar do outro automaticamente. Cara, eu tô com a impressão que eu acessei uma música muito secreta. Ou talvez tenha sido automático do Dini. Chegar até certo ponto, você acessa a música. Sei lá, velho. Que? Que isso? Que isso? Parece a Shara do Undertale. Eu acho que é a mina, né? Da que me passa do Niddle Mouse. A que morreu. Cara, a Setsu tá sumindo. Meu Deus, como que eu passei disso? Only me. Ok. Ok. Ó, pelo que parece, eu não faço a menor fudida ideia de como eu fiz. Eu não faço a menor ideia, tá, gente? Só foi, tá ligado? Vamos pra segunda música aqui, que é a música do Major Asmask. E qualquer coisa, eu vou tentar depois a Fawndu de novo pra ver se eu consigo chegar mais longe nela. Porque essa mecânica dos anéis tá complicada, tá ligado? Pelo menos pra mim tá complicado, porque eu não sou o melhor. Tá porra. O que aconteceu? Deu um tiro na TV? Ah, tá. Nossa, bicho feio da desgraça. Essa estátua maldita, velho. Olha esse Kukid lá atrás. É a lua, velho. Que da hora. É isso que eu gosto, gente. Atenção aos detalhes. Aí deu um arrepiozinho. Deu um arrepiozinho. Nossa, agora é os botão do 64, velho. Será que eu posso ou não posso acertar? Eu acho que não, né? Cara, é os botãozinhos do 64. Eu acho que esses aqui eu tento acertar? Não sei. Eu acho que não. Não sei. Não faço a menor ideia. Mas as caras desse bicho estão me assustando, velho. Cara, o Skull Kid voando ali em cima, tá ligado? Na posição que ele fica lá no boss, velho. Esse cenário aí é o cenário que o Link ele fica morrendo repetidas vezes tentando derrotar o Skull Kid. É muito louco essa parte da Purpasta. Me dá muito arrepio. Tá, eu vou tentar não acertar os botão. Pra ver se melhor... É, eu não posso acertar os botão. Cara, essa música é muito boa. Olha! Olha essa música, velho! E a lua tem o nariz do lomo, o músculo. Nossa, é muito creepy, velho. Tá muito da hora. Nossa, eu perdi vida pra caralho, velho. Não confia nos botões amarelo, velho. Não confia. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado pra perder tanta vida. Sai! Cara, ele riu pra mim, velho. Eu gostei da risadinha. Eu, honestamente, não sei se eu devo ou não apertar esses botão, velho. Eu tô com a impressão que eu tenho que apertar, velho. Eu vou apertar, porra. Não, não... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que porra é essa? Ah! 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 Boa sorte pra traduzir o que tá escrito aí. Eu não vou traduzir porra nenhuma. Meus consagrados, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse mod tá espetacular, mas tá sacana também, esse desgraçado, viu? Puta que pariu. Vamos tentar de novo a música em healing e dessa vez eu não vou acertar. Não vou acertar as notas erradas. Eu acho que pelo menos esse é o R. E se eu apertar o R? Ah, tá. Independente do que aconteça, se você morrer, o jogo só crasha. Os caras esqueceram de botar game over no bagulho. Foda-se. Meu Deus! É muita nota amarela, velho. É estranho, mano. Parece que quando eu não acerto eu perco vida, mas quando eu acerto eu perco vida também. Que porra é essa, mano? Nota estranha. A não ser que eu tenha que acertar só alguma específica, eu não sei. Não faço ideia, o jogo não explicou, então foda-se. Tá vendo que parece que ele erra, tá ligado? É muito estranha essa música. A mecânica é muito esquisita. Eu não sei se eu tenho que acertar uma específica. Eu não sei se eu não acerto nenhuma. Parece que qualquer coisa que eu faço ele perde muita vida. Então pau no cu dessa música, né? Vamos combinar. Muito que bem, então, senhoras e senhores. Partindo agora para a terceira e penúltima, tecnicamente, mas no nosso caso vai ser a última música que a gente vai ver aqui nesse mod, que é a música Perish, tá? Claro, a referência, como eu falei para vocês, a Perish Song da Creepypasta do Pokémon. Então, let's fucking go! O que é isso, mano? Eu estou numa boca! Parece uns dentes. O que é isso, velho? É um monte de carne? Caralho, olha esse ângulo de câmera que massa, velho! E aquele maluco ali atrás do Boyfriend do lado do Boyfriend no caso é o... Nossa, eu perco muita vida. O que está acontecendo com esse mod, velho? Mano, não tem nem outra armadilha. Por que eu estou perdendo tanta vida, velho? Aquele maluco ali do lado do Boyfriend é como se fosse os fantasmas, né? Que o maluco encontra aí no meio, tá ligado? Olha essa porra, velho. Ele tira muita vida. Ok. Eu gostei desse loginho no boné do Boyfriend, velho. É muito bem feito esse sprite. Eles tiraram do mod do Sonic.ez Eu acho que só se inspiraram, mas parece ser diferente. O que é isso? Caralho, velho. Ele vai perdendo os membros, mano. Ele vai perdendo os membros igual na Creepypasta, velho. Toda vez que o jogador pausa, o maluco está sem membro, velho. Sangrando pelo óleo. Pelo olhos. Pelo zóio. Everson, zóio. E o maluco só de olho ali, o fantasminha. Só de olho, velho. Só porque perdeu a batalha do ginásio. Pelo menos essa música parece ser bem mais fácil que as outras. A primeira e única a gente vai tocar. Ah, não. No Neuromouse a gente tampou também, tá ligado? Se bem que depois eu vou querer ver a tela de game... Inclusive, acho que tem uma parada também, né? É... Peraí, deixa... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu não vi a tela de game over das outras músicas agora que eu reparei, tá ligado? Ai, caralho, que susto! Eu vi o bagulho só... Nossa! Virou o gold que a gente conhece agora. Vou ter que digitar o que no teclado agora? Desgraça! O fantasma ficou sem cabeça, velho! Tá esguichando o sangue daquela porra, velho! Meu Deus, cara! Boca de Amolafaca do caralho! Caverna do Dragão do Cacete, velho! Casinha de Gato do caralho! A namorada só de boa, tá cagando, literalmente! Nossa Senhora! Essa... 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 Essa música foi grotesca, mano! Vou falar pra vocês, essa aqui foi nojentona, tá ligado? Desculpa aí, meu nobre. Desculpa aí, meu nobre. Tu vai ter que virar o Robocop. Tá, vamos testar. Não, na verdade, na Unhealing eu já vi o Game Over por Osmos, né? Eu não vi na Unlimi. Então vamos dar uma conferida aqui. Eu ainda tô muito em dúvida como que eu cheguei nessa música, tá ligado? Mas enfim, ó. Aperta o R. Caralho! Ô, a estrada de Game... Cante, cante, cante... Ai, ai! Não pode ver as notas? Você pode ver? Mano. Esse mod dos .ez das creeppasta é um .ez por si só, velho. Isso é maravilhoso. Muito que bem, senhoras e senhores. Vamos ver então o Game Over aqui da música Parish pra ver o que que muda, né? Dá pra ver claramente que eles tiveram muita atenção e muito carinho nesse mod porque cada tela de Game Over era diferente, tá ligado? Então, R. Só porque eu elogiei. Adorei essa música, velho. A batida dela é muito boa, velho. Não tem como, mano. Mas filha da puta dropa toda a minha vida, velho. Ai, ai. Foi de base, foi de base. Foi de base pra caralho. Isso é muito difícil! Bom, senhoras e senhores, optei por ver aqui um vídeo de gameplay bem rapidinho aqui só pra gente ver se não perdemos nada porque afinal de contas quase na metade da música eu não consegui chegar, tá ligado? Então, bora dar uma conferida aqui porque essa música aqui é fantástica, velho. Essa música aqui é maravilhosa. E eu vou ver também aproveitar pra ver a música lá do Bendronede, tá ligado? Pra ver se a gente perdeu alguma coisa lá também. Cara, eu não entendo, tá ligado? Tipo, o maluco perde vida mas não perde vida, velho. O maluco tá no full combo. Ai, que agonia! Ele tinha boca no zóio, velho. Ele tinha boca no zóio, mano. Nojentaço, velho. Esse maluco aí definitivamente tem zóio grande. Esse aí gosta de comer pelo zóio. Desculpa. É piada bosta. Ok, parece que era só aquilo mesmo. Era só aquela risadinha. Definitivamente valeu a pena. Ok, senhoras e senhores. Por fim, vamos ver a última música aqui na qual não vimos até o final, tá? Pelo menos a gente viu até quase o final mas não chegamos a ver a finalização dela pra ver se tem mais alguma coisa, tá ligado? Mas, cara, mod espetacular, tá ligado? Espetacular, velho. Desde já, mano. Isso que é uma demo do bagulho, hein? Isso que é uma demo. Isso aqui tem um potencial pra ser tão absurdo quanto a Creepypasta lá do Pokémon, tá ligado? O mod da Creepypasta do Pokémon. Ah, legal. Ele dá mais uma risadinha. E olha pra mim com cara de que quer bolacha, meu fio que é bolacha. Provavelmente quer. Bom, parece que é isso mesmo, senhoras e senhores. De resto, eu creio que eu tenha visto tudo aqui no mod. Eu não sei como eu acessei aquela música do Nero Mouse. Não sei se é automaticamente do game isso. Você tem que perder em certo ponto. Eu não faço a menor ideia. Mas eu confesso pra vocês, senhoras e senhores, esse mod não deixou a desejar. É praticamente um jogo.ez dentro de um mod de Friday Night Funk que condiz bastante aí com todo o tema dessas Creepypastas desse jogo que a gente viu aqui, tá ligado? Mas e você? O que você achou desse mod? Você ficou apavorado também? Você achou que o meu PC tinha dado problema? Você deu risada? Eu sei que você deu, tá ligado? Então, comenta aí embaixo. Quero muito saber o que vocês têm pra me falar. E vamos ficar na guarda se for lançar uma continuação desse mod. Porque essa aqui é a primeira semana. Pelo que eu verifiquei aí pelo trailer e tudo mais, parece que até a Creepypasta do Godzilla vai marcar a presença aqui. No caso, o Red, aquele monstro bizarro e inúmeras outras, tá ligado? Então, isso aqui tem um potencial absurdo, tá muito bem feito, as músicas são muito legais. Com exceção aí da música da Parrot que não tem os detalhes lá do Game Over e tudo mais. Mas claramente esse mod não tá finalizado então eu vou dar um desconto, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Like, se inscreve e a gente se vê na próxima, tá bom? Bons pesadelos, um beijo, é nóis, valeu, falou, até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho